Onze e vinte e seis, bom dia. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Adriana Souza. Olá, hoje é quinta-feira, dia doze de julho de dois mil e dezoito. E hoje é o dia do engenheiro florestal. E o dia dos conselhos de enfermagem. Estes são os destaques desta quinta-feira. Manchete. Prazo de revisão do INSS acaba após dez anos no Rio. Postos descombustíveis na zona norte do Rio são autuados por diversas irregularidades. CPI dos cartões de crédito sugere taxa para rotativo do cartão. Congresso Nacional aprova diretrizes orçamentárias para o ano que vem. Justiça alemã vai extraditar o ex-presidente da Cataluña, Charles Pigdemont, para a Espanha. Alemanha, Itália e Áustria querem reduzir imigração ilegal na União Europeia. O Gabinete de Intervenção Federal no estado do Rio de Janeiro solicitou que o Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicações antecipe a implantação do sistema de bloqueio de novos celulares irregulares para o estado do Rio de Janeiro a partir de oito de dezembro deste ano. A previsão anterior era para que o bloqueio começasse só em dois mil e nove no estado. Nos demais estados da região sudeste, assim como os estados das regiões norte e nordeste, o encaminhamento de mensagens aos usuários será feito a partir do dia sete de janeiro de dois mil e dezenove e o impedimento do uso de aparelhos irregulares começa no dia vinte e quatro de março de dois mil e dezenove. No Distrito Federal e Goiás, o bloqueio de celulares irregulares está implantado desde nove de maio de dois mil e dezoito. O Museu Histórico e Diplomático do Itamaraty na Avenida Marechal Floriano está fechado temporariamente e deve ser reaberto em dezembro. O motivo é a construção da linha três do VLT que vai passar na porta do complexo de arquitetura neoclássica, erguido em mil oitocentos e cinquenta e quatro e que sediou os três primeiros governos republicanos, perdendo o posto para o Palácio do Catete em mil oitocentos e noventa e sete. A obra no trecho em frente ao museu está parada por exigência do IPAM que negociou com o VLT a proteção do prédio e de seus bens e também de outros quatro imóveis tombados na mesma rua. Os aposentados ou pensionistas do INSS que passaram a receber a pensão em julho de dois mil e oito vão ter somente este ano para pedir revisão do benefício mensal à Previdência. Isso porque o prazo para solicitar a análise do cálculo do valor é de dez anos a contar do mês seguinte ao recebimento do primeiro pagamento conforme a lei dos benefícios previdenciários. Assim, para quem retirou o valor da aposentadoria pela primeira vez em doze de julho de dois mil e oito, por exemplo, a data limite para apresentar a revisão é o próximo dia doze de agosto. Para saber se tem direito ou não ao pedido de revisão, o segurado deve fazer uma análise contábil e jurídica da situação do benefício. Três postos de combustíveis foram autuados nesta quarta-feira durante a fiscalização de técnicos do PROCON e da Secretaria Estadual da Fazenda. Os estabelecimentos ficam na Tijuca e em Vila Isabel, todos na zona norte da cidade. Os fiscais encontraram irregularidades como gasolina aditivada com quantidade de etanol acima do permitido e bomba entregando quantidade de combustível abaixo do apresentado. Os agentes também checaram se a redução do preço do diesel estava sendo cumprida. Em todos os postos foram realizados testes para verificar possível fraude de bomba baixa e análise de documentação. Olá Jade Marinho, Jade quais são as novidades do cultura e lazer de hoje? Filmes produzidos em oito escolas da prefeitura estão no Anima Mundo de 2018, o maior festival do gênero da América Latina que chega a sua 26ª edição. Com curtas e longas de renomados produtores do Brasil e do exterior, o evento vai agitar cinco espaços culturais cariocas de 21 a 29 de julho. As animações criadas por alunos e professores da rede municipal do Rio de Janeiro estão entre os 42 vídeos selecionados na categoria futuro animador, que conta com trabalhos de países como Argentina, Portugal, Bélgica, Canadá, Síria, Turquia e Colômbia. O Galpão das Artes Urbanas da Colúrbe abriga a partir desta quinta-feira a exposição Asas da Imaginação com obras da artista Sidemansur. CDs descartados, coadores de cafés usados, discos de vinil antigos, espelhos quebrados, retalhos e tampinhas são alguns dos materiais usados como matéria-prima para os trabalhos expostos. Durante o período da exposição, a artista vai oferecer também oficinas gratuitas de reaproveitamento de lixo. A mostra funciona de segunda a sexta, de nove da manhã e cinco da tarde, até o dia 28 de setembro. O galpão fica na Avenida Padre Leonel Franca, na Gávea. A Casa Roberto Marinho fechou parceria com um canal online de documentários e espetáculos para iniciar a programação regular e gratuita da sala de cinema. De terça a sexta-feira, a programação vai ter formato dinâmico com filmes curtos e alternados semanalmente. O cinema, que é acessível para portadores de deficiência física, conta com 33 confortáveis cadeiras originais da antiga residência da família Marinho e expõe duas grandes pinturas de Clóvis Graciano e Genaro de Carvalho. A Casa Roberto Marinho fica na rua Cosme Velho, número 1105. O Hemorrio realiza uma corrida neste domingo, a partir das oito horas da manhã, na Ola dos Recreios, bandeirantes em campanha pela doação de sangue. A competição reúne 1.300 corredores profissionais e amadores, além de funcionários e voluntários do Hemocentro. Parte da renda do evento, que tem parceria da Secretaria de Estado de Saúde, será doada para a instituição. A primeira corrida do Hemorrio oferece três distâncias e os corredores podem optar entre 5 ou 10 quilômetros de corrida ou 4 quilômetros de caminhada entre os postos 12 e 9. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do Tempo. Rio e Niterói com céu claro, temperatura estável, umidade relativa no ar 90%. Para amanhã, a previsão é de céu claro. Agora aqui na Ilha do Governador, 22 graus. Um grupo formado por seis dos onze deputados e senadores do Acre pediu ao presidente Michel Temer que decrete a intervenção federal na segurança pública do Estado. No documento assinado por parlamentares de cinco partidos, o grupo pede a decretação da intervenção federal de natureza militar nos moldes aplicados ao Rio de Janeiro, necessária ao restabelecimento dos princípios constitucionais afrontados no Estado do Acre. De acordo com o senador Sérgio Petecão, do PSD, os ministros da Segurança Pública, Raul Jungmann, e do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etchegoien, devem ir ao Acre há cerca de duas semanas para apresentar estratégias de combate à violência. As vendas de motocicletas no atacado durante o primeiro semestre do ano totalizaram 451.311 unidades. O resultado representa um crescimento de 12,2% em relação ao mesmo período de 2017. Esse levantamento foi divulgado pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas. A greve dos caminhoneiros afetou as vendas em junho, já que houve queda de 11,3% na comparação com maio. E segundo a associação, a paralisação afetou o recebimento de insumos e reduziu a distribuição de motocicletas. A produção em junho foi levemente afetada pela paralisação, já que recuou 0,3% em relação ao mesmo mês, em 2017. A Comissão Parlamentar de Inquérito dos Cartões de Crédito encerrou os trabalhos nesta quarta-feira com a aprovação simbólica do relatório do senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco. O documento recomenda ao Banco Central e demais órgãos reguladores do sistema financeiro a adoção de medidas para reduzir o risco de crédito, ampliar a concorrência no mercado, melhorar a educação financeira e evitar que os consumidores se endividem além do necessário. Entre as principais medidas sugeridas no relatório está de que o Banco Central imponha um teto para a tarifa de intercâmbio na função crédito e que sugere à autoridade monetária e ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica o estudo de medidas de desverticalização do mercado. O Congresso Nacional aprovou nesta madrugada de quinta-feira a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2019. A conclusão da votação permite que deputados e senadores estejam liberados para o recesso parlamentar que vai de 18 de julho até 1º de agosto. Após a mobilização de várias categorias de servidores públicos, foi retirado do texto um dispositivo que proibia a concessão de reajustes ao funcionalismo e a criação de cargos no Serviço Público Federal em 2019. A mudança no texto não prevê esses reajustes, mas garante a possibilidade que eles possam ser concedidos nos próximos anos. Para que fosse retirado do texto, vários partidos governistas mudaram o entendimento e votaram a favor da exclusão desta medida. A matéria segue para a sanção presidencial. Agora 11h37. Ciência e Tecnologia. Bom dia, Lohane Alvim! Quais são as novidades do mundo da ciência e da tecnologia de hoje? Cientistas americanos conseguiram reprogramar geneticamente células T, que fazem parte do sistema imunológico humano sem utilização de vírus para inserir genes. De acordo com os autores do estudo, o avanço torna mais rápida a edição de genes, o que poderá ter aplicações em pesquisa, na medicina e na indústria. A técnica conhecida como CRISPR permite a edição do DNA com o objetivo de eliminar mutações indesejáveis em pesquisas e em terapias genéticas. Um dos métodos empregados para isso consiste em usar vírus como vetores para transportar os genes para as células. E a rede social Instagram tem uma nova funcionalidade. Trata-se de um novo sticker de perguntas que permite que os usuários conversem mais entre si. Os stickers são usados nas stories e quando responder a uma questão, será aberta uma nova story para essa resposta. A mais recente atualização permite também ter conversas de vídeo no Instagram Direct. Conhecido como Gear S3, o relógio inteligente da Samsung vai mudar de nome e vai passar a se chamar Galaxy Watch. E para agosto está planejada, embora não seja oficial, a apresentação da versão 2.0 da assistente virtual, ao mesmo tempo que será lançado o Galaxy Note 9. Quando o Galaxy Watch não há uma data para sua apresentação. Poderia ser no próximo mês, juntamente com o Galaxy Note 9. E ao observar as músicas mais tocadas das plataformas de streaming, Léo Feijó, subsecretário adjunto de Cultura do Estado do Rio, percebeu que entre os 10 primeiros da lista, apenas Anitta era do Estado. A falta de visibilidade dos artistas fluminenses levou Léo Feijó a desenvolver, junto à Secretaria e à Deezer, um projeto de mapeamento de produção musical do Rio. O formato é simples. Playlists para cada um dos 92 municípios com artistas locais que escrevem suas próprias músicas. Eles podem se inscrever até o dia 25 de julho pelo e-mail redemusicarj.gmail.com. E fico aqui com as novidades de Ciência e Tecnologia de hoje. Eu volto amanhã com muito mais para vocês. Até lá. Até amanhã, Lohane Alvim. Até amanhã, Lohane. Grande Jornal Rio Notícias. E as cadernetas de poupança com aniversário. Hoje, Rennes 0,3715%. Dólar no câmbio comercial, cotado a R$ 3,8616 para compra e R$ 3,8628 para venda. O euro no câmbio comercial, cotado a R$ 4,5080 para compra e R$ 4,5106 para venda. Valor do salário mínimo, R$ 954. E a inflação de junho medida pelo IGPM, índice geral de preços do mercado, foi de 1,87%. E a Bovespa opera em alta, de 0,71%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. A FIFA expressou grande alegria e agradecimento pelo resgate dos 12 jovens jogadores tailandeses e do técnico do time Javali Selvagens, que foram desaconselhados pelos médicos a aceitarem o convite feito pela entidade para que assistam a final da Copa do Mundo no estádio Luznik em Moscou. O presidente da entidade, Gianni Infantino, havia feito um convite, através da Associação de Futebol da Tailândia, para que os meninos presenciassem a decisão da Copa no domingo. Mas, segundo os médicos que atenderam os jovens, a viagem não é apropriada no momento. As equipes de resgate evacuaram os últimos quatro meninos e o treinador, que ainda permaneciam em uma caverna no norte da Tailândia. O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, convidou o governo da Macedônia a iniciar suas negociações de adesão para ser membro da aliança após o acordo firmado entre Skopt e Atenas, sobre o nome do país, um conflito que impedia sua entrada devido ao veto da Grécia. O político norueguês, em entrevista coletiva ao término do primeiro dia de cúpula de líderes da OTAN, realizada em Bruxelas, afirmou que o grupo acolheu o acordo e convidou o governo a começar as negociações de adesão. Ainda segundo Stoltenberg, se essas negociações avançarem, a Macedônia será o trigésimo país-membro da OTAN. A justiça alemã decidiu extraditar para a Espanha o ex-presidente da Catalunha, Carles Puigdemont. No entanto, o motivo seria por um suposto delito de desvio de fundos e não por um suposto delito de rebelião. Além disso, o tribunal indicou que não percebe inconvenientes ou impedimentos à extradição de Puigdemont, embora não aponta datas específicas ou um período em que esta operação deve ser executada, um processo que deve ficar a cargo da promotoria. A justiça também desconsiderou os argumentos da defesa do líder defensor da soberania que pedia não extraditar Puigdemont para a Espanha, pois se consideram perseguido político e não teria no país um julgamento justo. Os governos da Alemanha, Itália e Áustria acordaram nesta quinta-feira em Innsbruck, onde acontece um conselho de ministros da Justiça e Interior Comunitário, cooperar intensamente para zerar a imigração ilegal para a União Europeia. De acordo com o primeiro-ministro austríaco Herbert Kickl, o encontro trata-se de enviar uma mensagem que no futuro não deverá ser possível pesar em solo europeu se não tiver direito à proteção. Os três ministros realizaram uma reunião trilateral, antes de participarem com o restante do grupo dos 28 em um conselho informal na cidade de Innsbruck, capital de Tirol, austríaco, centrado na questão migratória. Agora 11h43. Giro de Repórteres. Câmara dos Deputados aprova isenção de pagamento em conta de luz para famílias de baixa renda. A repórter Juliana Gonçalves tem mais informações. A Câmara dos Deputados aprovou a isenção do pagamento da conta de luz para famílias de baixa renda. O texto-base da emenda proposta pelo deputado José Carlos Aleluia já havia sido aprovada na semana passada, mas ainda era preciso apreciar 11 mudanças à proposta, dos quais quatro foram aprovadas e cinco foram rejeitadas. Durante a análise, os deputados modificaram regras da tarifa social, nome do programa da emenda, e serão beneficiadas famílias com renda mensal menor ou igual a meio salário mínimo e que consumirem até 70 kW por mês. As famílias beneficiadas com a medida deverão estar incluídas no cadastro único dos programas sociais do governo. O custo deverá ser suportado pela Conta de Desenvolvimento Energético, o CDE. Durante votação, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, questionou os parlamentares de qual seria o impacto no orçamento do governo. Em resposta, o deputado e relator do projeto de lei, Júlio Lopes, disse que não haverá acréscimo de despesas e que a emenda já tinha sido negociada com a Agência Nacional de Energia Elétrica. A própria ANEL colocou que seria o equivalente se a tarifa de 60 watts fosse liberada para o Brasil inteiro, não haveria qualquer acréscimo. Como nós estamos colocando nessa medida e o consumo será monitorado e será inscrito na internet àquele beneficiário, você não terá aumento de custo. Além do que, os quatro níveis da tarifa social hoje são insupervisionáveis, não são monitoráveis. Segundo o ministro de Minas e Energia, Moreira Franco, que se manifestou em rede social após aprovação do projeto, 14 milhões de pessoas devem ser beneficiadas com a privatização das distribuidoras. A medida aprovada estava incluída no projeto de lei que viabiliza a privatização de seis distribuidoras de energia, controladas pela Eletrobras. O projeto agora segue para votação no Senado Federal e depois precisa ser sancionada pela Presidência da República para entrar em vigor. Reportagem Juliana Gonçalves. São Paulo recebe 25ª Bienal do Livro em agosto. Mais informações com a repórter Sara Rodrigues. A Bienal Internacional do Livro de São Paulo comemora bodas de prata neste ano. Em sua 25ª edição, o evento já tem mais de 100 mil ingressos vendidos, mas a expectativa da organização é de receber mais de 700 mil visitantes. A Bienal acontece entre os dias 13 e 12 de agosto. De acordo com a organização, o evento traz o livro e a literatura como principal motivador do pensamento crítico e, desta vez, homenageia Sharjah, cidade dos Emirados Árabes. A Bienal é organizada pela Câmara Brasileira do Livro, CBL, e conta com o convite. Venha fazer esse download de conhecimento, trazendo elementos que humanizam o livro. De acordo com o presidente da CBL, Luiz Antônio Torelli, 30% dos brasileiros nunca compraram um livro e, por isso, é importante incentivar a leitura. A Bienal tem essa função, encantar o nosso visitante, fazer com que ele se interesse pelo livro, que ele manuseie o livro. E, certamente, nós vamos conseguir esses resultados com todas essas atividades, explorando todo o público infantil, o público jovem e o público adulto. Durante os dez dias de programação no Espaço Anhembi, a Bienal recebe selos editoriais de todos os gêneros. Autores nacionais e internacionais vão participar de palestras, sessões de autógrafos e rodas de conversa. E, nessa programação, o que não falta é tema diversificado para incluir todos os gostos. É o que explica Luiz Antônio Torelli. A gente quer que o nosso visitante tenha acesso a todos esses tipos de temas que são relevantes no momento. E aí, a gente até sai um pouco dessa questão do tema do livro para os temas atuais. Para participar da 25ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo, você pode comprar ingressos separados por dia ou comprar o pacote completo para toda a programação. Basta entrar no site bienaldolivrosp.com.br e garantir sua presença. Reportagem, Sara Rodrigues. Sancionada a lei que cria o Ministério da Segurança Pública. A repórter Cintia Moreira tem mais detalhes. Nesta quarta-feira, o presidente da República, Michel Temer, sancionou com vetos a lei que criou o Ministério da Segurança Pública. Essa pasta já havia sido criada no início do ano, em fevereiro, por medida provisória e aprovada pelo Congresso Nacional. A função do Ministério da Segurança Pública é coordenar e promover a integração da segurança em todo o Brasil com a colaboração de outros entes federativos. Além disso, o Ministério precisa exercer, planejar, coordenar e administrar a política penitenciária nacional e o patrulhamento ostensivo das rodovias federais por meio da Polícia Rodoviária Federal. Fazem parte da pasta a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, o Departamento Penitenciário Nacional, os Conselhos Nacional de Segurança Pública, Nacional de Política Criminal e Penitenciária e a Secretaria Nacional de Segurança Pública, órgão que é responsável pela Força Nacional de Segurança Pública. Agora, o Ministro da Segurança Pública vai poder solicitar militares das Forças Armadas ao Presidente da República em casos excepcionais e mediante entendimento com o Ministro da Defesa. Lembrando que, anteriormente, esta pasta se chamava Ministério Extraordinário da Segurança Pública, mas, durante uma votação no Congresso Nacional, o termo extraordinário foi retirado. Raul Junkman é o comandante da pasta desde sua criação. Reportagem Cíntia Moreira. Polícia Federal registra mais de 16 mil pedidos de refúgios de venezuelanos em Roraima no primeiro semestre. Mais detalhes com o repórter Paulo Henrique Gomes. Mais de 16 mil venezuelanos pediram refúgio em Roraima no primeiro semestre deste ano. Os dados são da Polícia Federal e foram divulgados pelo portal G1. Segundo a reportagem, o número já é 20% maior do que o registrado em todo o ano de 2017, quando foram realizados 13.583 pedidos. De acordo com o portal, foram recebidos 16.953 pedidos de refúgio em Roraima de janeiro a 22 de junho deste ano. A imensa maioria, 16.523 solicitações, mais de 97% do total, é de venezuelanos. O mês de janeiro foi o que registrou o menor número de pedidos, com 1.111 solicitações. Fevereiro e março ficaram próximos no número de pedidos, com 2.845 e 2.316, respectivamente. Houve aumento no número de solicitações em abril e maio. Foram 4.035 pedidos em abril e 4.054 em maio. Coincidência ou não, os venezuelanos foram às urnas no mês de maio e o presidente Nicolás Maduro acabou reeleito. Em junho, o número de pedidos caiu novamente. Foram 2.162 solicitações. Os dados divulgados pela PF confirmam o aumento no número de pedidos de refúgio por parte dos venezuelanos. Em 2015, foram 253 pedidos. O número aumentou mais de 700% em 2016, quando foram registradas 2.048 solicitações. Aumentos consideráveis em 2017, ano em que foram registrados 13.583 pedidos. Nos seis primeiros meses deste ano, já foram registradas 16.523 solicitações, número 20% superior a todo o ano de 2017. A lei brasileira de refúgio considera como refugiado todo indivíduo que sai de seu país de origem devido a fundados temores de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas imputadas ou devido a uma situação grave e generalizada de violação de direitos humanos no seu país de origem. Considera-se que uma pessoa é perseguida quando seus direitos humanos tenham sido gravemente violados ou estão em risco de selo. Isso pode acontecer, por exemplo, quando a vida, liberdade ou integridade física da pessoa corria sério risco no seu país. Reportagem Paulo Henrique Gomes Rio Esportivo Olá, a Adriano Dias e Mirosmar Salles. Adriano e Mirosmar, Croácia faz história e vai para a final da Copa do Mundo da Rússia. Contem tudo pra gente agora. Sim, Claudio Soares, bom dia pra você, bom dia Adriana, bom dia Mirosmar, bom dia aos ouvintes. Olá amigos ouvintes e companheiros aqui da mesa, vamos falar dessa histórica vitória da Croácia, né? Sim, os quadriculados fizeram esse efeito inédito ao vencer a seleção da Inglaterra pelo placar de 2x1. O jogo foi muito eletrizante, foi emocionante sim ver essa partida. Os ingleses começaram na frente com uma bela cobrança de foto do Tripper. Aí na segunda etapa o jogo ficou bem equilibrado. Antes da gente passar pra segunda etapa até fazer a análise que a seleção inglesa, ela teve inúmeras oportunidades de matar o jogo já na primeira etapa, pois ficou notória que a seleção croata sentiu o gol. Depois ela começou a se reajeitar o sistema defensivo e apresentou perigos no final da primeira etapa. No segundo tempo o jogo começou a ficar meio equilibrado, a Croácia veio pra cima, a Inglaterra também perdeu outras oportunidades. E num belo cruzamento o Bericite foi lá, desviou e fez o gol de empate. Que é no passe toma, né? Exatamente, e foi pra prorrogação e depois da prorrogação, depois os times todos cansados. Eu até brinquei nas redes sociais, parece que a Croácia tinha um relacionamento sério com a prorrogação. Nessa brincadeira do Matamata, das oitavas até semifinal, fez 90 minutos, já fez uma partida com as prorrogações. Quase, e ainda bem que não foram pros pênaltis, não foi necessário isso, já que o Manzukic, após um belo lançamento, que no meu ponto de vista foi uma falha absurda da dupla de zaga inglesa, deixou ele sozinho, por trás deles, ele foi lá e fez o gol da virada no contrapé do goleiro Pickford, e com isso a Croácia vai fazer a decisão de domingo ao meio-dia contra a França, lá em Luznik, em Moscou. E vai descer no mesmo estádio, né? Pois é, e já os ingleses vão ter que decidir com a Bélgica às 11 da manhã de sábado em São Porto-Ezburgo quem fica com a terceira posição do Mundial. Reconto, né? Já se perguntou, não é só a Copa do Mundo, Bélgica e Inglaterra. Vencido pelos belgas por 1x0, já falaram os ingleses, belgas venceram por 1x0 no primeiro jogo e com o time reserva, né? Verdade, as duas equipes jogaram basicamente com o time reserva e a Inglaterra nem fez força, tipo, tomou aquele gol, tipo, eba, fica no lado mais fácil. E é incrível como a seleção inglesa apresentou a falha onde não podia ir apresentar, que era uma plena semifinal, porque... E me surpreendeu que a Croácia, por ter feito prorrogação e pênalti nas oitavas e quartas, achei que estaria com um físico totalmente ruim em comparação à Inglaterra, que a Inglaterra jogou tranquilamente 90 minutos com a Suécia e não passou sufocos, ou seja, pô, não foi tão esforçada assim, né? Não foi exigida fisicamente. Sim, sim. Que porra, surpresa e tal, pra final e tal agora, França e Croácia. Com certeza. A França ganhou todos os seus jogos e faltou com a Dinamarca na fase de grupos. A Croácia, não, passou por 120 minutos, três jogos seguidos. Então acho que isso pode pesar muito numa decisão, ainda mais num jogo tão tenso como a final de Copa do Mundo. Exatamente. E a seleção croata parece, eu acho que pode até pesar, mas psicologicamente a seleção croata apresentou uma grande frieza. Assim como... É, o físico dele assim pode falhar, mas mentalmente isso também. Sem contar também o sistema defensivo, que é uma das principais características ali, principalmente aquela dupla formada pelo Vida também, o Coluga que entrou na segunda etapa, deu conta do recado, a seleção croata também... Vida que tá sendo perseguido pelos torcedores russos, né? Não é? Foi incrível que pareça. Aliás, vai ser uma rendição, o reencontro entre França e Croácia, elas que já se enfrentaram na semifinal do Mundial da França em 98, vencido pelos franceses, foi até na prorrogação, se não me falo a memória, né, Mirosman? Foi uma virada da França, a Croácia saiu na frente, mas a França, eu acho que foi no tempo normal mesmo, não chegou a ir pra prorrogação não. Sim, a França depois foi lá e conseguiu vencer o Brasil, então os croatas têm a oportunidade. Aliás, o técnico da seleção croata tava naquela equipe, que foi terceira colocada, cara em 98. E o treinador da França foi o capitão do título de 98, olha. Sim, exatamente, o De Laida Champs, que eu citei até aqui ontem no Manar Hill, que tem a oportunidade de ser a terceira pessoa a fazer o feito de ganhar a Copa do Mundo tanto como jogador e como treinador. Feitos que já foram feitos pelo Zagallo, que foi campeão em 58 como jogador e como técnico, foi campeão em 70, e o Beckenbauer, que foi campeão como jogador em 74 e como treinador ganhou o Mundial de 90 na Itália. É, a diferença é o Zagallo, que aí foi bicampeão, né, também ele ganhou em 62, né, como jogador. Sim, sim, mas é, são três nomes e o De Laida Champs tem essa oportunidade de fazer história com a seleção francesa. Correto. Que grande jogo que vamos ter no domingo, hein, meu irmão? É, a Croácia já fazendo sua história, porque querendo ou não, gente, Croácia, como Croácia mesmo, né, país independente, só tem 27 anos de fundação e já tá numa final de Copa do Mundo. Isso é uma glória para o país. É um feito histórico, feriado nacional hoje, acredito eu, né, vamos observar aqui. Sim, o Zagallo deve estar em festa até agora. Exatamente. Então amanhã a gente vai comentar todas as expectativas para essa grande partida que acontece no domingo e também falar da decisão do terceiro lugar. Fecharam, Mirosmar? Fechado. Com essas informações, então, encerramos a nossa participação por aqui. Até amanhã. Até amanhã, Adriano Dias e Mirosmar Sales. Até amanhã, meninos. E estes foram os destaques de hoje. Prazo de revisão do INSS acaba após 10 anos no Rio. Postos de combustíveis na Zona Norte do Rio de Janeiro são autuados por diversas irregularidades. CPI dos cartões de crédito sugere taxa para rotativo do cartão. Congresso Nacional aprova diretrizes orçamentárias para o ano que vem. Justiça alemã vai extraditar o ex-presidente da Catalunha, Carles Puidemont, para a Espanha. Alemanha, Itália e Áustria querem reduzir imigração ilegal na União Europeia. Grande Jornal Vinho Notícias. Apresentação, Cláudio Soares e Adriana Souza. Reportagens, Juliana Gonçalves, Sara Rodrigues, Cíntia Moreira, Paulo Henrique Gomes e Mirosmar Sales. Redação, Adriano Dias e Jade Marinho. Na técnica, Clebre Ferreira. Coordenação de jornalismo, Lohane Alvim. Sigam ouvindo a programação da Rádio Rio de Janeiro. A seguir, o programa Despertar Espírita. Grande Jornal Vinho Notícias. Jornalismo de credibilidade, com o padrão Vinho de Qualidade. A Rádio.